Vídeo novo siniciano, Toguro na área Tô indo diretamente pra Londrina Tô fazendo meu kit Ostentação, kit Whey Protein Mas esse kit não é pra mim, esse kit eu vou dar Pro nosso amigo Renato Garcia Ou também vou levar a bruxaria pra acontecer na vida dele Uma bruxaria Três bruxaria Três bruxaria E é isso Vídeo novo siniciano, Toguro na área Partiu, tô atrasado, é nóis Fideliza no like, porque tem vídeo pesado Tem vídeo No meio da viagem Tô abrindo outro finisher, o quarto finisher Que eu abro, acho que esse é o último sabor que tem Sabor Red Power Obviamente Poção mágica, tô levando alguma Suplementação também, minhas vitaminas Forma forma, Mr. Vance, meus tênis E as bruxarias da Growth aqui também Tô com mó sede, foda água aqui que é caro pra galera É muito rápido Tô vendo, velho, tem muito pulsando aí no aeroporto de Londrina Legal pra caralho, velho Conheci outras cidades, outros ambientes E aqui em cima já dá pra ver uma Que é mais ou menos, né, Londrina, né Até a parte de prédio aqui, ó Às vezes a gente acha que dá um jeito, mas é de volta Diferença já de cidades, galera Tá que isso aqui é vermelho, velho Com a brisa, olha isso Tem algumas cidades aí que é amarelo, né São Paulo é branco Aqui é vermelho, velho Esse cara é diferente, então, ó Acabei de pousar, né, já peguei minhas malas Minha mochila toda adesivada Alá, gringa, né, toda já corroída Tanto apanhar Deia tudo certo Travada, sempre viagem, compartilhada Estamos esperando aí o Renato Falou pra ir buscar a gente Esperando aí Já fiz uma refeição Tô aguardando o menino Renato aí Aqui é o Baranazinho Zero Vamos produzir, produzir, treinar Sexta-feira, vou estar em Floripa, hein, galera de Floripa Chega com nós aí Queria curtir um rolezinho eletrônico Acho que sabadão, bom, né, hora com o Buriú Chama nós Chama Olha os caras, velho Chega de Camaro mesmo no bagulho Os caras tacou, velho É Uber aí, Uber Black Uber Black chegou pra nós aí Uber Amarelo É nóis, caralho Satisfação, hein, pai Te conheci aí, só de boa, pai Como é que tá? Jóia, vamos descer aqui E o shape, vai ou não vai, pai? Vai ali, ó É, você tá ferrado uma semana, pai Já arrumei até academia pra nós hoje, já Galera, chegamos aqui na casa do Renato Pega a visão Vai comer da minha marmita Por quê, mano? Fica quieto, calma aí Olha o que que ele tem na casa, velho Pizza, mano É, arroz de gato Acho que ele adapta Tem animal aqui, pai? Tem Tem só um dog E é pro cachorro essa comida aqui, né? Pô, num saquinho, velho Eu tô comendo um pedaço da pizza Porra, pizza, não E ele vai experimentar a minha marmita, pai E é a refeição do meu dia, mano Já tá de noite, velho Olha, velho Isso aí é profissão Eu fiz youtuber, né? Muita gente me julga Pô, tô comendo Você não consegue manter um shape Mas tá sem sal um pouquinho É foda, né, velho? Só um pouquinho? Não tem sal, não Experimenta o que diz É foda, velho Comida Você tem que controlar o sal da sua dieta também, velho Isso que é foda É? O sal? Ajuda, engorda Mas não tá ruim de comer Não, o sal É Pode jogar um salzinho se quiser Pouco carbo É, 50 gramas de carbo e 200 de frango, né? Rapaz Eu vou morrer Mas o que te devolou, rapaz? Começar a treinar Vê que você tava postando lá Treino Começou a correr A fazer um... Mudar o estilo Mano Eu tive um fim de relacionamento Até então eu fiquei triste Todo mundo fica Quem que não fica? E a mina pegou um shapeado? Não pegou, mano Acho que não, né? Imagina Pegou um shapeado Mano, eu tava me sentindo todo dia ruim Tipo, mal, pra baixo Meus amigos Tipo, tem sempre que a zoeira, né? Gordinho É o que mais me zoa eu, né? Porque eu sempre tento entrar na academia Eu fico uma semana, saio Tento fazer dieta Mal, pra baixo Fui, mano, dessa vez eu vou mudar tudo Hoje, amanhã Amanhã, velho Amanhã eu vou acordar Vou pra academia Vou manter dieta E foi No outro dia Ele mudou, caramba, mano Depois que ele começou a fazer academia No outro dia Coloquei um sorriso no meu rosto Eu já não sabia Não tava entendendo o meu corpo Que vinha uma alegria do nada É Tá ligado? Treinava todo dia E aí Eu fico Eu fico ruim quando eu não treino Eu gosto de você aí só Não é nem Ficar bombadão Só energia Você treina também, pai? Ah, já fiz já Fiz bastante tempinha E parei e tal Por causa de uma subvenente Não entendi Qual a brisa de vida? Sei lá, mano Eu falei Na hora que eu bater Uma certa quantidade de inscritos Eu vou fazer essa Enfim Ah, o mundo tá bagunçado É, tipo o Felipe Neto Tô ligado que você é inscrito do Felipe Neto É, vou falar pra ele aí, ó Tô seguindo os passos Mas você veio pra mudar, mano Porque eu tô na academia Tô mandando dieta Essa pizza aí não é minha Mas confesso que eu comi Confesso Isso que eu foda aqui Eu moro com cinco moleques É lanche Antes do treino, galera Vamos colar no rolezinho de cavalo Cadê seu cavalo, pai? Tá aí? No troço No troço, vai Caralho, velho Os caras colam de cavalo mesmo, ó Vou roubar os produtos deles, ó Mano, que música é essa aí, velho? É, alguém animado aqui Tá animado, hein, mano Olha isso aí Aí, galera Achamos, ó Achamos a academia aberta aí, ó Meia-noite Meia-noite não Cara, tô acostumado a treinar meia-noite, velho Oito e quarenta Domingão Mano, a academia é do lado da outra Vi três academias Mas é assim, né, mano Cada um, tá ligado? Se encaixa Não, não entendi Cada um se encaixa melhor na outra, tá ligado? Às vezes o cara não curte ali Gosta da vibe dela Agora entendi E aí, pai? Qual que é o nome da academia? Oxygen Oxygen Quem que é o Bé? Em quanto tempo aí? Cara, abri dia 7 de janeiro aqui Mas eu fiquei um ano da minha vida aí Comprando equipamento E montando ela Você é tocador físico? Ainda não Ainda não Tô estudando Aí sempre foi manobendo Isso Sempre fui manobendo Desde os meus 14 anos Tô aí Porra, eu tive o sonho de montar uma academia Sempre tive o sonho E consegui esse ano Achei essa aparelhagem no preço bacana E acabei montando ela Porra, velho Quanto tempo tem aqui? Vai fazer três meses, velho Três meses? 20 pau, mais ou menos Dinheiro, velho Dinheiro Dinheiro Porque eu consegui Mano, qual a lógica, velho? Não pode entrar de regata no rolinho, velho Qual a lógica, mano? Não poder entrar de regata, pai Qual a beleza? As miras estão quase peladas ali, velho De regata, mano? É preconceito com os marombeiros, hein, pai? Mano, as miras estão quase peladas ali Tá errado, não tá, irmão? Tá errado, irmão A gente me coloca o rolê de regata, velho Tá errado, velho Tá errado Fomos proibidos de entrar com o rolê? Mano, a miras estão de saia Chinelo De vestido, de coisa E nós não podemos entrar de regata, velho Chama a polícia, pô Caralho, tá errado, não tá, irmão? Tá errado, irmão A gente me coloca o rolê de regata, velho Pô, tá errado, velho Tá errado Fomos proibidos de entrar com o rolê? Mano, a mina tá de saia Chinelo De vestido, de coisa E nós não podemos entrar de regata, velho Chama a polícia, pô Caralho, chama a polícia Essa camisa que você me deu, você usa pra quê? Pra limpar o carro, a sujeira do carro, tudo Olha, dá brisa É o que tem, mano Camiseta do dog Não tá errado, não? Os caras não podem entrar de regata? Ah Homem não poder entrar de regata? As milhas tá quase peladas, rapaz Calcinha, tá lá E nós tá como? Camisa de pano de chão, mas é isso Vamos tubo-tua tudo lá Ficou melhor, mano Ficou zíper, mano Ficou melhor Ficou, mas ficou shapeado e deu no rolê, velho Bora Pode vir mais perto, velho Tô indignado Eu tive que usar uma camisa Que o cara limpa o carro Por que a mulher pode entrar assim no rolê? Ó, ó o jeito que ela tá, velho Ô, gente, mas é macacão Ah, e eu não posso entrar de regata por quê? Porque, gente, é macacão, não é? Não, olha isso, velho É macacão, ó Por que, amiga? Não sei Não sabe, olha lá Isso aqui não é regata, galera É Não é preconceito com a gente? É preconceito com a gente da maramba Por que não pode entrar de regata o rolê? Por que que não pode entrar de regata? Não, a mulher não pode entrar de bermuda Mas a mulher pode entrar de tudo aí, ó Mas ficou bonita essa camisa? Isso que importa, né, pai? Não, isso que importa Ficou shapeado Acabamos de sair da baladinha Tem ovo, pai Vou fazer um bom Tem ovo, pai Dá pra ver a validade disso aí, velho Aqui na casa do Mike Finalizando o vídeo aí Pegar uma toca aí Que nós vamos ganhar mais os conteúdos, mano Hornet O XJ6, pai Qual que vocês acham Que é a melhor, hein, mano? E tem a XT, pai Eu vou de Hornet, pai Eu vou de Hornet Então é isso, galera Finalizando o vídeo Teve treino Teve um rolezinho Vai ter dieta Tamo aí fidelizando Tamo aí na casa do Renato Vamos fazer um trabalho com ele Ficou essa semana inteira Com ele Conhecer na casa dele E tal pra caralho Fideliza no like Tem Toguro Em Londrina Fico aqui até sexta Sexta Sábado e domingo Estarei em Floripa E Balneário Camboriú Isso aí É dessas regiões aí, mano Tá com nós Tamo chegando Fideliza a fé lá E aí